O senador João Vicente Claudino, presidente estadual do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, disse que com relação ao Piauí, tudo está certo no apoio à candidatura de Wellington Dias ao governo do Estado. E considerou abrupta a decisão do PTB Nacional em apoiar a S.U. Neves para a presidência da República. Tudo certo. O entendimento entre os partidos, compromissos construídos entre o PTB, PT, PP e todos os partidos que formam essa coligação, vamos reafirmar isso na sexta-feira, que é o momento oficial desse entendimento político. O ex-prefeito e a manifestação era mesmo o candidato a senador? É o candidato, é o candidato, o pré-candidato que o PTB coloca para aprovação na convenção, na convenção não só do PTB, mas de toda a coligação. Já o senador Wellington Dias, com relação ao palanque no Piauí, oferecido pelo governo do Estado. O governador, o candidato Zé Filho, a S.U. Neves, segundo ele, é uma questão do PMDB. No entanto, ainda acredito que poderá contar com boa fatia do partido, tanto para apoiar Dilma Rousseff, como o próprio nome dele ao governo do Estado. As lideranças do PTB, da maioria dos estados, onde ele está organizado, a exemplo do Piauí, onde com muita firmeza, tanto o senador João Vicente, como o nosso pré-candidato ao Senado, ex-prefeito de Teresina Helmano Ferrer, declarar uma posição firme de manter coerência com tudo aquilo que eles atuaram ao longo do tempo. Ou seja, apoio à presidenta Dilma e manutenção com firmeza nesse conjunto de partido em que tenho a honra de encabeçar como pré-candidato a governador e a deputada Margareth como candidata a vice. Eu diria que, em relação à decisão do pré-candidato a governador do PMDB, é o PMDB que tem que tratar. Eu tenho a esperança, e por tudo que tenho dialogado agora, esses dias, um segmento muito grande do próprio PMDB, qualquer que seja a decisão tomada, estará na defesa da candidatura da presidenta Dilma.